Aplausos Aplausos Que amam este torrão Cantar pra nós Nesta vida É prazer e é devoção Vamos salvar nossos fãs Pedirá nosso Senhor Felicidade completa Pra eles É muito amor Que sejam muito felizes São os votos verdadeiros Saídos do coração Dos protestos Viodeiros Se quiserem a pede a Deus Que abençoe Os brasileiros Aplausos